Se você busca uma conta digital para fazer investimentos, é provável que encontrou o produto certo. Venha conhecer a Modalmais com a gente. A conta digital Modalmais permite que você controle o seu dinheiro e faça suas aplicações por meio de um aplicativo. A instituição oferece diversos planos para que você encontre a opção ideal. Além disso, ela permite que você faça aplicações em renda fixa, CDB, tesouro direto, entre outras. Por conta das alternativas, as taxas podem variar de uma conta para outra. Mas de uma forma geral, você pode fazer até 4 saques gratuitos no mês. Se você precisar da segunda via do cartão de débito, terá que desembolsar uma quantia. A conta pode ser feita tanto pelo site oficial ou pelo aplicativo em seu smartphone. Mesmo com tantas opções de investimentos, é importante lembrarmos que a conta digital Modalmais não acompanha cartão de crédito. Se o seu foco é investir, vale a pena dar uma conferida em mais detalhes para ver em quais opções se encaixam melhor ao seu perfil. Ficou com alguma dúvida? É só mandar para a gente em nossas redes sociais. Nós descomplicamos os bancos.